Surpresa para os meus cofrinhos Olha gente Surpresa Tá pensando que eu não ia popar hoje não É popando hoje Hoje tem mais trocos Hoje tem mais troco para os meus cofrinhos de garrafa pet Olha se você não tem um cofrinho gente faça hoje E tem mais um vídeo incentivando vocês a economizar Papai pensar no dia da manhã Olha só que beleza de hoje Vou colocar no cofrinho da Vou colocar no cofrinho de um ano Um ano juntando Um ano no cofrinho de um ano Tem um cofrinho de 10 reais Se você não tem faça isso Hoje eu recebi um dinheirinho aí gente Dos bicos que eu fiz para o motor E acabei trocando 50 reais Comprei umas coisinhas para dentro de casa Que faltava e aqui foi os trocos gente Troco de 50 reais Olha só pagamento feito Aí tem meu cofrinho de 2 reais Olha só De 2 reais Eita que maravilha mamãe Vai entra Aí tem o cofrinho da minha mãe Júlia Da minha mãe Júlia Olha Júlia O cofrinho da minha mãe Júlia E tem o meu cofrinho gente Que emprego gente Tô precisando de dinheiro né Aí eu vou abrir esse cofrinho Gente Pra ver aí Pagar um aditivo Tá vendo gente Tem muita coisa aqui dentro Aí gente Vou abrir ele né Em breve Vou abrir aí né gente Comprar alguma coisa do peru Sei lá Alguma coisa do peru Sabe Natal Olha gente Gente não é bom Gostar dele de cá Tá bom Olha Pronto Pagamento feito Meus cofrinhos Tiveram uma grande surpresa Pensei que não ia pagar não Era Mas paguei Gente 1, 2, 3, 4, 5 Né E aí gente Tem um Ainda tem um cofre Da 52 semana Também né gente Que eu não tô expondo aí Tá E é Tchau 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 gente Porque aqui é pequeno Não cabe Tchau gente Aqui dentro Gente Aqui tá um frio Ai Acho que tremendo E eu tô curioso Pra saber Quanto é Que eu tenho Aqui dentro Tem dois furinhos Aqui gente Tem um aqui Tem outra aqui Que é pra poder Não mofar as cédulas Tá gente Gente Eu amo Eu amo esses cofres Assim gente Agora vamos lá A abertura do cofrinho Quanto é que eu não tenho Quanto é que eu não tenho aí Só de 20 reais De 20 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 reais Eu não vou destruir o cofrinho Eu não vou destruir o cofrinho Não gente Porque aqui vai servir pra outra meta Outro cofrinho Outro cofre Outra meta Outro cofre Eu não quero destruir eles Olha Ai Tô tremendo Gente Que as eu frio Tá demais Tô tremendo Tô tremendo Tô tremendo Eba Oba 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 Olha Cuidado Cuidado Ixi Vamos popar Vamos popar 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 E eu quero economizar Só de vinte reais Olha, gente, só de vinte Nunca não, bebê Nunca não, bebê Nunca não, bebê Olha, 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 olha Vamos, papai Só de vinte reais, gente É muito dinheiro Esvaziou É aquele ditado, gente Dinheiro não é tudo Mas ajuda na hora do aperto Beleza, Tinino? Agora vamos descobrir Quanto é que tem Nesse molinho aqui De vinte reais Seda de vinte reais Tá, gente? Olha só Cada molinho vai ser Cada molinho vai ser de cem, tá, gente? Olha aí Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Calma Calma, vento Relaxe Um Dois Três Quatro Cinco Opa Vai contando aí comigo, gente Um Dois Um Dois Três Quatro Cinco Opa Opa Dois Três Quatro Cinco Opa Calma, vento Ventinho abençoado Um Dois Três Quatro Cinco Um Dois Dois Três Quatro Cinco Olha, gente Olha Cada molinho São cinco De vinte Cinco Oba Vamos lá Olha Cem Duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Seiscentos Sete Cento Reais De vinte Reais Sete Cento Reais Um Dois Três Quatro Cinco Cento Um Dois Três Quatro Cinco Duzentos Um Dois Três Quatro Cinco Trezentos Um Dois Três Quatro Cinco Quatrocento Um Dois Três Quatro Cinco Quinhentos Um Dois Três Quatro Cinco, seiscentos Um, dois, três, quatro Cinco, setecentos reais Parabéns pra mim Que eu sou economista, nota 10 Pop, faça como eu Economize Tchau, gente